E aí pessoal, tudo bem? Reverência, reverência, reverência. Obrigado por estar aqui no canal, por te inscrever no canal, dá o like, dá o positivo, manda o superchat, manda a denarinha. A denarinha é sempre muito, 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 muito importante. Pessoal, kto.com é site para maiores de 18 anos, tu vai te inscrever, vai brincar, tem esportes de A a Z, é uma loucura, a kto.com. Deixa eu dizer para vocês, o Grêmio já projeta 25, já projeta 25, já projeta 25. E hoje eu fiquei sabendo de posições que o Grêmio vai contratar, mas antes de falar em posições, eu quero dizer para vocês que o Grêmio já abriu, já abriu negociações para ter o lateral esquerdo, o Endel. Excelente lateral, excelente lateral, está no Porto de Portugal, tem contrato até junho de 25 com o Porto de Portugal e o Grêmio já fala com o staff dele, que por sua vez já fala com o Porto e negocia para que o jogador saia em janeiro, saia em janeiro, perdão, e possa estar no Grêmio. O Endel é um grande lateral, lateral de nível de seleção brasileira, é um lateral em nível de Alex Telles, não tenha dúvida que o Grêmio não quis, é um lateral superior, muito superior ao Cuiabano, que é excelente lateral e que o Grêmio mandou embora para o Botafogo. Então, o Endel, o jogador já disse ao seu staff que quer jogar no Grêmio. Isso é muito importante, saber quando o jogador tem a vontade, que já vestiu o manto tricolor, que conhece a torcida do Grêmio, que é a maior do Rio Grande do Sul, que de cada 10 gaúchos, 7 são gremistas, que é a maior do Sul do Brasil. Então, para o Endel é bom demais jogar no Grêmio e para o Grêmio é bom demais ter o Endel. Chega, joga fácil, joga na lateral esquerda, pode eventualmente jogar na ponta esquerda, perdão, na meia. É um jogador qualificado. O Grêmio precisa de jogadores qualificados. Dito isso, eu quero dizer para vocês que recebi hoje a informação de que o Grêmio traça um esboço de 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8 reforços para 25, para iniciar 25. E aí fui atrás das posições. A primeira informação que eu descobri hoje é que o Grêmio vai reavaliar o goleiro. Goleiro Breno. Gostem ou não, o Grêmio vai reavaliar o goleiro Breno. Porque aí o Grêmio ficaria com o Marquezine, com o Kaique, o Cabral. Obrigado, Cabral. Um abraço. Bom retorno a Minas. Lá com saúde, paz, bom Natal, bom Ano Novo. Obrigado por tudo. Seja feliz, você é um grande cara. Então, o Grêmio vai reavaliar o Breno. A partir dessa reavaliação, a decisão. Breno fica ou o Breno será novamente emprestado. Eu acho que o Breno para a Grupo é um bom goleiro. E, eventualmente, pode ser até titular. É jovem ainda. Mas, eu quero dizer para vocês que, em reavaliando o goleiro Breno, o Grêmio dá uma brecha para a possibilidade de contratar outro goleiro. Cabral vai embora, o Kaique fica e o Marquezine fica. São desejos do presidente Alberto Guerra. O presidente Alberto Guerra é, informação, fã do Marquezine. É fã do Marquezine três vezes fã do Marquezine. Bom, então, falei em oito posições o Farido, né? A lateral esquerda, o Wendel. O Grêmio busca três zagueiros. Três zagueiros. Ah, mas esquece tudo que já tem. Eu estou falando que o Grêmio vai buscar três zagueiros. Três zagueiros. O Grêmio busca, ainda, um lateral direito para ser titular. O João Pedro fica. O Fábio se aposenta. E o Grêmio busca um lateral direito para ser titular. Para brigar com o João Pedro. João Pedro, a gente espera, volte a ser o João Pedro. Que chegou a chamar a atenção do técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, que veio ao Porto Alegre. Que coisa o futebol, né? O Dorival veio ao Porto Alegre, pegou um avião, ficou num camarote para ver o João Pedro e o Natan Fernandes. Que loucura o futebol. Mas o João Pedro, se o Natan desaprendeu, o Natan está no sub-20. Agora o João Pedro tem todo o potencial. Talvez esteja um pouco desgastado. Jogou muitos jogos, muitos minutos o João Pedro. Mas o Grêmio busca um lateral direito. Já falei no Wendel. Mas o Grêmio busca mais um lateral esquerdo. Do Mike. Obrigado, Mike. Bom Natal, bom Ano Novo. Papai Noel te traga as alegrias, felicidades, a tia, a família. Obrigado, Mike. Então o Grêmio busca o Wendel. Esse é o nome. É o nome que eu sei. É o Wendel. O Grêmio busca mais um lateral esquerdo. O Grêmio busca um volante, mas um volante estilo Dinho. Um volante estilo Maicon. Um volante chegador, mas que também saiba jogar. O Grêmio já concluiu internamente que tem o melhor volante da América do Sul, que é Vila Sante. E tá certo o Grêmio. A conclusão tá correta. Vila Sante é o melhor volante da América do Sul, sim. Capitão do Grêmio hoje, capitão da seleção paraguaia. Matias Vila Sante. Mas o Grêmio busca um volantão que chegue, que imponha respeito, que se poste na frente do sistema defensivo e diga, aqui ninguém vai passar. Aqui ninguém passa. E quem se atrever a passar, eu chego junto. Não é bater. O Grêmio não tá contratando um pugilista. O Grêmio não tá contratando um lenhador. Lenhador, não. O Grêmio tá contratando um jogador. Então, repito. Estilo Dinho. O que que era o Dinho? Jogador que chegava duro, mas sabia jogar e fazer seus gols. Ah, que saudado Dinho. O que que era o Maicon? Jogador que jogava junto, duro, mas sabia jogar, sabia distribuir a bola, sabia servir o Luan, sabia abrir pro Ramiro. Enfim, Grêmio, modelos de volantes que acabaram conquistando grandes títulos. Então, o Grêmio busca oito reforços. Oito reforços, oito reforços pra iniciar a temporada de 25. E o nome que já está sendo conversado é do lateral esquerdo, o Endel. Que é um grande nome, é um grande lateral, seria um grande reforço, extraordinário reforço. E tomara dê certo. Repetindo, o Endel tem contrato com o Porto até junho de 25. Ele já manifestou lá que vai sair, que não quer permanecer. O Porto já deu ok. E agora o staff do jogador está tentando liberá-lo em janeiro. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Te inscreve no canal, avisa nos grupos de WhatsApp. Manda teu recado. O que que tu achou aqui? O Grêmio busca oito reforços. Manda aqui a tua opinião. A tua opinião aqui sempre é valorizada. Tá bom, pessoal? Obrigado pelo carinho. Farido, amo a vocês. Deus no comando sempre e não se briga nunca, nunca com a notícia.